Como é difícil acreditar que eu chegar onde estou E minha vida ia mudar e mudou Dificuldade então passava eu, meu pai, minha família e meus irmãos Sem perceber, larguei a escola e fui pra rua aprender Andar de skate e tocar, é, corri pra mim o mar Fui atrás do que disse, é, sabia só assim, podia ser feliz Eu quero ser feliz, quem não quer ser feliz me disse Então é preciso chegar em algum lugar Ter algo bom pra comer e algum lugar pra se morar Satisfeito então, eu faço a presa pros irmãos Consciente, pé no chão, da que nada se leva De coração eu faço a presa, vai Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Sangue bom Sempre sonhei em fazer um som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Virar a garota sorrir A galera a pular A multidão a me chamar Que lindo está, yeah Diz que ele é bom ouvir uma canção Que anima não ser igual se ele não demorou O mano ali de trás pode ensinar você Diz que ele é bom ouvir uma canção Que anima não ser igual se ele não demorou Tenho um drogado pro pivete no farol Olhei pro lado, tava um pai e pensei Pera o filho da puta, explora a dama Mas sabe, sei lá Cada um tem sua história Eu tô aqui pra aprender Não pra julgar Quem pode me julgar? Quem? Pelo menos desde cedo O pivete vai aprender Se virar E graças a Deus eu não tive um pai assim Meu pai é um grande homem Me ensinou como ser homem também Longe do velho eu passei fome Isso é passado, amém Mas eu tive quem sempre olhou por mim Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sempre um outro jeito de se poder chegar Existe sim, sim, eu sei Sempre sonhei em fazer o som que fosse a cara E então poder chegar em algum lugar Ver a garota sorrir A galera pular A multidão me chamar É que lindo está Diz que ele bota uma canção Que anima não ser igual se ele não demorou Diz que ele bota uma canção Que anima não ser igual se ele não demorou A todos os nossos vós Diz que ele bota uma canção Valeu Valeu